É muito melhor terminarmos mesmo assim Nosso romance de amor Para te lembrar e sem mágoas de mim E eu poder pensar em ti Sem o mais leve rancor Ninguém neste mundo se amou como nós dois Com tanta alucinação Mas é melhor acabarmos E guardarmos este amor Nesta boa intenção Este amor que hoje é tão original Tarde ou cedo iria Tornar-se bem banal Eu já fiz as maiores confissões E confesso por sempre Resumindo as tuas ilusões Fora o meu Os marinhos sonhos seus Entre nós vamos Uma vida e uma vontade Mas esgotamos as frases de amores Só falta dizermos adeus Para quem faz felicidade Eu já fiz as frases de amores Esse amor, como nós dois, com tanta alucinação Mas é melhor acalmar-nos e guardar-nos esse amor Essa boa expressão Legenda Adriana Zanotto